Pingo, você está comendo? Vamos fazer o jantar. Oi, Pingo. Pingo, vamos fazer o jantar. Você está comendo? Vamos mostrar para todos. Vamos, rapaz. Que preguiça. Vamos fazer esse jantar. Você está com fome? Vamos! Pingo, esse será o seu jantar. Filé mignon. Uhul! Pingo! Pingo! Você está com fome? Ok. Oi, minha gente. Voltei. Vou mostrar a vocês aqui. Vou fazer um filé mignon hoje para o Pingo e para a família. Vou colocar dois pedaços de filé mignon aqui. E vou mostrar a vocês. Eu vou mostrar a todos o que vou colocar na capa do filé mignon. O forno já está aquecido. Agora vamos aqui para o filé mignon. Então, vou mostrar a vocês. Primeiro, eu coloco sal dos dois lados para pegar um gostinho. Um pouquinho de alho em pó. Garlic powder, sal. Então, eu vou colocar aqui. Vira o medalhão de filé mignon para fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento. Sal. Aí você vai dizer, nossa, muito sal. Não, mas depois ele sai porque vai botar manteiga, derrete. Garlic powder para pegar um gostinho. E, gente, essa é a maneira que eu faço, mas fica uma delícia. Coloco um pedaço de manteiga embaixo do medalhão. Porque quando derreter, when it melts, it's going to be delicious. Vai ficar uma delícia quando o filé derreter. Aqui na parte de cima, também coloco dois pedaços de manteiga. E vai ficar no broil, entendeu? Porque aí vai ficar cozido rápido. Não é demorado, porque o filé mignon, senão fica duro. Adiciono só um pouquinho mais de sal. E, para mim, o charme que dá nesse medalhão, que eu já servi aqui para amigos, um dia eles adoraram, é colocar molho shoyu. Então, eu dou essa temperadinha com molho shoyu, para ficar bem gostoso o tempero. E ele vai ao forno, no broil. Na parte de cima, por 10 minutos. 10 minutos, apenas. Bingo! Isso não é verdade. A mamãe está cozinhando para você, e você está no sofá fazendo o quê? Nada? Gente, isso não é justo não. A mamãe vai cozinhar para ele, e ele fica deitado com essa cara de hello, eu não faço nada, e daí? Isso é um Chef Pingo muito preguiçoso. Vamos, Chef Pingo. Pingo, vem cozinhar. Come to cooking. Come with mommy. Let's go. Come on. I need your help. Come. I'm not without you. You have to come to cooking. Come on. Come on. Vem Pingo. Chega mamãe. Chef Pingo. Just to show you guys, it's 4 minutes only. And the body is melting. So, the filet mignon is going to start to cook inside. Gente, 4 minutes de forno, no broil, vai começar a cozinhar por dentro o filet mignon, e a manteiga derretendo junto com os outros ingredientes. Fica uma delícia, bem prático e rápido. Now I'm going to do the white cheese sauce to pour on the table do filet mignon. Gente, vou fazer um molinho branco pequeno, pra colocar em cima do filet mignon, derretendo manteiga. I'm going to melt the butter. So, I'm going to start the white sauce. Cheese sauce. Better to say that because the flavor is completely cheese. It's so simple, but it's delicious. Everybody can do 1, 2, 3 for dinner or lunch. You can invite people to your house. Convide seus amigos, faça com seu marido, com seu namorado. E aqui está o Chef Pingo. Examinando tudo, dando seu aval. Right Pingo? Pingo knows everything, right? Ok. Just because the sauce is very small, because on two pieces of the meat, I'm going to add only one of all flour. So, let's go mix here. Gente, coloca uma colherzinha de trigo, só bem pequena. Baixar o fogo um pouquinho pra não queimar. Aí você faz essa papinha, esse mingauzinho, da manteiga derretida, com o trigo. So, I melt the butter and I put a little of, just a little bit of this. So, now I'm going to put something, milk, just a little. Let's see, and mix a little bit until you get the point. Mexer um pouquinho com leite, depois de adicionar o trigo, faz esse mingauzinho, ó. Fica perfeito. E vamos ver o que é que vai dar. Ok, after the milk and everything, now I'm going to put some cheese. Parmesan cheese. It's going to be delicious. So, you can mix. So, what... Pessoal, agora eu tô colocando um queijinho ralado. Olha como fica bem grossinho, saindo da panela, tá vendo? É um molho super fácil de fazer. Leite, um pouquinho de trigo, vai mexendo, fazendo um mingauzinho. E depois você bota o queijo ralado. Agora o toque final vai vir agora, que é creme de leite. So, everyone, now I'm going to put the tablespoon. So... Table cream. Para finalizar. Delícia. Pingo, the chef Lemion is coming. Right, Pingo? Pingo! You look, mom is cooking for you and daddy. That's a good boy, you Pingo. The table cream is the last part of the thing. So, look that. This is a... See all the things inside. This is cheese. Olha o queijo, minha gente. Fica igual um... Chicletinho, um puxa-puxa. Tá vendo? Isso é o... O ponto do queijo que fica. E ele solta da panela. É um creme muito gostoso. Pra colocar em cima do filé mignon. Você fica... Morto. Delícia! Ok, everyone. O filé mignon is out of the oven. Look at that. It's like... Juicy. Hum... Delicioso. O filé mignon saiu do forno. Tá assim, maravilhoso. Ao ponto. Quem gosta mais bem passado, deixa mais um pouco. Mas tá perfeito. O cheiro tá incrível. Com o molho shoyu e o alho em pó que eu coloquei. São 10 minutos no forno pra quem gosta menos cozido, né? Menos... Ao ponto, no caso. Chef Pingo, you're so funny. You're just waiting for everything to just to eat, right? Esse Pingo tá muito danado mesmo. A mãe dele faz tudo e ele fica aí, ó. Igual um pachá. Na cozinha faz nada. É um superchefe. É um aprendiz. Né, Pingo? Como sua tia fala, Rose. Everybody. Ok, everybody. Look at that. The cheese is going to be like the top of the filé mignon. This is the best dinner ever. Gente, olha aqui o molinho de queijo maravilhoso em cima do filé mignon. Bom apetite pra vocês. Façam em suas casas. Beijo!